Dia de falar de Antonieta Casual, gente, assim ó, eu adoro falar de Antonieta Casual, porque eu tô apaixonada pela Antonieta Casual, eu tava dizendo pra Cami que se não fosse Antonieta Casual, eu não sei o que eu estaria usando nesses dias quentes aqui em Porto Alegre, Sim, porque a gente se prepara pro frio de sempre, né, e só deu dias quentes. Não, e o bacana é que a moda de vocês, não é, Cami, ela serve tanto por um dia mais quente, que tu vai usar, por exemplo, como eu estou usando esse macacão aqui, ó, que tem essa fenda, quanto por um dia mais frio, que tu largou um casacão e deu, não é? E tá pronta, podia colocar uma bota também, que fica super legal. Tranquilo, então hoje nós vamos falar dela, porque a gente muito já falou da moda festa aqui, e a gente sabe que a Antonieta tem o melhor da moda festa, tanto desde o tamanho 34 até os 60 e alguma coisa, não é, Cami? Sim, e daí a gente fala sob medida, então qualquer tamanho sempre é bem-vindo aqui na loja. É isso aí, gente, as noivas também são muito bem-vindas aqui. Vamos lá então de Casual hoje, e hoje o escolhido foi o verde militar, não é? Isso, é uma cor que sempre vem, né, no outono e inverno, e esse ano eu acho que veio com tudo, tanto que a gente até mostrou que tem vestidos de festa no verde militar, né? Aí eu separei então algumas peças. Gente, olha, na manequim a gente não tem muita noção, mas vocês não têm noção o que veste essa calça. Sim, ela é incrível. Ela é incrível, ela deixa assim, ela modela o corpo de uma maneira. É tipo como assim, né? Não, essa aqui eu não fiquei, tu acredita? Mas eu vi ela vestida na cliente, e eu fiquei encantada. Ela é como se fosse uma legging, assim, né, ela fica resinadinha. Eu não fiquei porque ela não tinha. Eu acho que veio depois essa cor. Ela é linda. Então ela é super charmosa, dobrei aqui, né, que é um truque que eu aprendi com a Carmen, usar dobradinha, aí a gente coloquei até um sapato. Que também tem sapatos aqui, não é? Esse aqui até eu vou pegar pra mostrar mais pra os gurias. Aqui andou. Agora eu pedi com uma coleção com o salto bloco, porque todo mundo pra festa, é lindo. Todo mundo tá querendo os saltos mais grossinhos e confortáveis. Não, mas ele tá dia a dia, ele é incrível. E aí tu usa tanto pra uma festa quanto pro dia a dia, né? Ah, mas eu preciso mostrar esse mocassinho aqui. É, ele também eu peguei porque ele faz um look com todos aqui. Olha que legal, gente. Esse é o tipo do mocassinho que vai com tudo, tu tá arrumada e confortável. Exatamente. Qualquer um dos três looks aqui combina super bem. Eu vou mostrar essa aqui também. Ah, essa também. Essa aqui é aquela básica necessária. Não, pra mim é como se fosse um Havaianos mais confortável, porque tu fica o dia inteiro elegante e super confortável. Lindas, lindas, cara. As gurias pensam em tudo aqui. Vamos lá, o que que tem aqui? Aí aqui, então, ó, joguei com essa camisa com poaque também, super tendência, né? E um cintão bem grosso. Os preços de vocês são muito bons. Essa camisa, por exemplo, aqui, essa blusa, R$159,90. Gente, é quase preço, assim, de pronta inteira. É, o preço tá bem legal. A gente tem que trabalhar pra vocês comprarem tudo que gostarem, darem sempre looks impecáveis. Esse aqui, então, é o colete. Essa é a terceira peça, que é incrível. É, eu peguei. E que é um galho daqueles. Total. Aqui também daria aqui, daria com aquele vestidinho, um look todo monocromático. É uma chemise, né? Vamos tirar aqui, Carmen. É uma chemise super estilosa também. Também tem as fendas na lateral, que dá todo um charme, né? Tá linda. E também, eu acho que qualquer um dos sapatos, tu cria três propostas diferentes com o look, né? E o colete ajuda a alongar. Não, o colete, tu usa inverno e verão. E tu pode usar até as pessoas que não podem usar roupas justas, ou não sendo inconfortáveis, tu largou o colete, resolveu tudo. O colete por cima já resolveu. Bota um vestido mais coladinho. E tem que ser de uma paetaria, porque daí ele dá aquela... Alongada e valoriza, né? Essa jaqueta. Camila! Essa bomber é um luxo, ela é toda em paetê. É linda, não é? E aí tu passa aqui, ela fica mais dourada. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Não, e o que eu acho legal é que ele é um paetê, que ele não... Tu usa ele de dia direto. Sim, porque ele é brilhoso, mas é mais fosco, né? Não sei como eu explicar, na verdade. Porque apesar da gente saber que tu vai direto com brilho no dia, nem sempre a gente se sente confortável de sair de manhã com uma peça muito brilhosa. E essa aqui, tu usa ela dia e noite. É, ela é bem usável. E o vestidinho eu peguei, assim, ó, é um tubinho básico, manguinha, daqueles, tipo, tem que ter. Ele tem também um tom de... Sim, e ele também sai. Então eu ia mostrar isso, ó, aqui tem uns ganchinhos. Tipo do vestidinho usável, não é? Tem em preto também e em caramelo, que também é outra cor, né, da tendência. E é básico. São cores coringas, não é? Super coringa. E tu joga um casaco por cima, uma jaquetinha já fica totalmente diferente do que um tubinho mais tradicional, né? Hoje, então, vocês viram Antonieta na moda casual, que tem essa moda casual super usável, com um preço muito bom. E a gente tá aqui pra ajudar nisso, né? Tanto na moda festa, quanto na casual, né? Usar os looks a seu favor sempre. Com certeza. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com o Elário Ribeiro, no Beco da Barão, e tem estacionamento. E a gente tá aqui na Barão de Santo Ângelo.